Música Olá, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Fique com a gente, porque o nosso programa hoje está muito interessante. Estamos recebendo em nosso estúdio a secretária de Educação de Angical, Anísia Pestana. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado, Jaime, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para conversarmos. Agradeço ao prefeito Gilson Bezerra pela oportunidade de estar assumindo a pasta da educação. Todo o povo angicalense, meus colegas companheiros, todos os secretários. Anísia, a educação é um problema principalmente no Brasil inteiro, mas nos municípios pequenos o problema é muito mais grave. O que, quando você, em 2017, assumiu a secretaria, o que foi mais difícil? Qual foram os primeiros desafios que você teve que enfrentar? Jaime, por si só, a pasta, a dimensão da pasta em relação ao contingente de pessoas já é um desafio muito grande. A gente assume a pasta enquanto técnica e você precisa ter o domínio técnico de todos os programas, de todos os fazeres da educação, além de conhecer toda a parte pedagógica. Então, para mim, o maior desafio foi gerenciar mais de 400 pessoas, receber para gerenciar também um transporte que tinha uma qualidade extremamente fragilizada. Nós recebemos um transporte sucateado e sem recurso nenhum para melhorar essa condição de favorecimento aos estudantes. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Honrar também com a folha de pagamento, uma vez que a Angical tem um índice acima do esperado. Nós chegamos em 2017 com um índice pessoal de 69%, ou seja, as contas já reprovadas pelo índice pessoal. Então, foi um desafio muito grande em tentar gerenciar todos esses problemas. Anísia, foi necessário mudanças substanciais para que adequassem a sua forma de trabalho? Sim. A primeira mudança que nós fizemos quando eu assumi a pasta foi a redução de cargo horário dos professores. Como eu disse, foi um mal necessário. Por quê? Nós recebemos a pasta com 236 professores e em 2012, 2013, todos os professores foram enquadrados em 40 horas. E esse impacto financeiro, ele não foi feito de maneira correta, o que acarretou o índice pessoal e o índice econômico acima do esperado. Aí ultrapassa o limite. O limite, exatamente. E aí passou-se até o quê? Uma despesa maior do que uma receita. E aí começam os atrasos de pagamento, enfim. Então, nós tínhamos 2.814 alunos para 236 professores. Numa conta ponderada, a gente entende que tinha 7 alunos para cada professor. E isso não se paga, né? A gente sabe que o Fundeb não paga. E aí começou os entraves. Aí a gente teve, em reunião, nós fizemos uma audiência pública, convidamos o instrutor do Tribunal de Contas e fomos orientados a tomar todas as medidas cabíveis. E uma das medidas cabíveis foi a redução de cargo horário dos professores, o que impactou muito para toda a classe, né? Afinal de contas, eles tiveram uma redução salarial e não estavam esperando por isso. Mas a gente tinha duas opções. Ou a gente reduzia para 20 horas ou a gente exonerava. E entre os dois males, a gente preferiu reduzir. Mas nesse caso, não prejudicou a população estudantil? Não, não. No caso de reduzir o horário? Não, não, não. Até porque foi baseado nessa estatística de alunos, do número de alunos que a gente reduziu a cargo horário. Porque, na verdade, se a gente fosse enquadrar todos os professores em 40 horas, a gente não tinha aluno para todos esses professores. O que a secretaria está fazendo hoje para garantir uma educação de qualidade à população juvenil? A primeira decisão tomada foi a de ofertar o acesso. É preciso que eles tenham acesso para chegar até a escola. Além do acesso, a gente favorece hoje aos alunos, quase todas as comunidades, a gente oferta o café da manhã, que não se tinha, hoje já tem, e ofertamos almoço para comunidades mais distantes. Então, eles vêm de muito longe e eles precisam almoçar, porque eles chegam em média de 10h30, 11h30 no município. Eles almoçam para depois começar as aulas. E aí, para os professores, a gente, pela primeira vez em Angical, a gente reorganizou o ano letivo em trimestre, foi um do reordenamento da rede, tendo em vista que nós tínhamos problemas com transporte escolar, e o ano letivo dividido em trimestre favorece um aprendizado melhor, com mais tempo para avaliação. Além disso, nós colocamos para que cada professor tivesse o seu horário de AC, porque antes não existia, então ele levava todo o trabalho para casa. E aí, com esse reordenamento, a gente passou a oferecer ao professor a hora-atividade, que é estabelecida pela Lei nº 11.738, que é a Lei do PIS. Ela disse que o professor tem que ter duas horas, dois terços da hora com o aluno e um terço de hora-atividade. E essa hora hoje é garantida no município de Angical. Ah, então vocês garantem, cumprem rigorosamente. Exatamente. Uma das questões também da educação na região é a questão da merenda escolar. Apesar que você já entrou um pouquinho, mas fala um pouquinho aí como é que está funcionando a merenda escolar. Já é um outro ponto que nós tivemos bastante cuidado. Hoje a gente tem um cardápio bem equilibrado, com frutas, verduras, proteínas, carboidratos, muito bem equilibrado, respeitando a lei de restrição, porque a lei do PNAE diz que existem alimentos restritos, embora os alunos gostem muito, mas a gente tem esse cuidado de favorecer um cardápio equilibrado. Então, o investimento na merenda hoje, a gente recebe hoje, de parcela complementar do governo federal, 28 mil. E a gente gasta, em média, 130 mil reais por mês na merenda escolar. Então, isso significa que o governo entrou aí com 1 milhão e 400 mil de investimento na merenda escolar, para manter essa qualidade. Recursos próprios do município. É, 2017, 2018, com recurso próprio. Que bom. Angical é uma cidade que tem uma cultura muito, muito viva, que é a questão da música. Você, como secretária de Educação, a Angical ainda mantém essa cultura, escola de música? Como é que está esse processo? Nós temos dois professores de música mantidos pela pasta, né? Eles fazem um trabalho com os alunos, no próprio local estabelecido, e apresentam para a gente um trabalho bem minucioso. Também, a gente mantém a questão, além do salário, a gente mantém toda a ideia de que instrumentos, material de limpeza, todo esse aparato a secretaria tem favorecido para que essa cultura não morra. Na educação, normalmente, as coisas vão mudando, os programas vão mudando. A secretaria tem, fornece cursos, treinamentos para os professores? Sim. Jaime, quando a gente recebeu a secretaria, nós vimos aí que a gente não tinha nenhum documento ainda registrado. O que hoje a gente oferece para os professores? A gente tem o FPE, que é a formação pelo Estado, que é um convênio com o governo do Estado e os municípios, os professores são inscritos e participam dessa formação. Além disso, hoje a gente tem uma assessoria para ajudar a construir a proposta pedagógica do município. Com isso, essa assessoria capacita os coordenadores, e os coordenadores são os multiplicadores para os professores. E com isso, a gente constrói uma proposta pedagógica, curricular e pedagógica, à luz da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e bem próximo da nossa realidade, porque ninguém melhor do que professor e coordenador que lida diretamente com o aluno para dizer como que a gente vai sistematizar essa prática pedagógica e como que ela vai acontecer no cotidiano escolar. Então, a gente tem essa formação em extensão. Além disso, nós tivemos formação em 2017 com o PNAIC, e a gente manteve durante todo o ano os formadores, o treinamento com o formador aqui em Barreiras, e eles eram os multiplicadores em Angicau, justamente para atender o ciclo de alfabetização, que se inicia no primeiro ano e se conclui hoje, atualmente, no segundo ano. O Brasil ocupa um dos piores lugares no ranking educacional. Quer dizer, é um problema realmente, não é de Angicau, não é de Barreiras, é um problema nacional. O que você acha, como secretária, que a gente vê que realmente você tem uma preocupação muito grande e muito competente? O que você acha que deveria ser feito para a gente melhorar a educação? Jaime, a priori, eu acho que veio aí um dos marcos, que é essa reorganização da base nacional com um curricular. É uma lei, ela precisa ser executada, e ela dá abertura para que os municípios pensem em uma proposta pedagógica à luz do seu município, à sua realidade. Porque não dá para pensar num documento macro e simplesmente estabelecer para todos os municípios como se fosse apenas para cumprir. Então, assim, a base veio também, do ponto de vista positivo, claro que tem os desencontros, as coisas que são negativas, mas do ponto de vista positivo, ela veio para ajudar essa reorganização curricular e reordenar esse currículo, para favorecer aos municípios uma aprendizagem significativa e dar abertura para que eles possam colocar na parte diversificada aquilo que é do seu município. Por exemplo, em Angical, a gente reestruturou a matriz curricular e nós colocamos a disciplina de empreendedorismo. Por que eu optei por isso? Porque nós tivemos uma conversa com o pessoal do Banco do Brasil e ele disse que hoje o que sustenta Angical é o microempreendedor, é o empreendedorismo. Então, nada melhor do que essa base de entendimento estar na parte diversificada do currículo. Angical, os municípios também sofrem um outro problema, que é o repasse do governo estadual para manter as escolas estaduais. Vocês têm esse problema, Angical? Temos sim. Nós temos um convênio com o transporte escolar e o governo federal repassa para os municípios também uma parcela complementar para se pagar o transporte escolar. Isso precisa ficar muito claro porque as pessoas têm o hábito de dizer assim, ah, mas o governo passa o valor. Ele passa uma parcela suplementar. Isso significa que não é uma parcela complementar. Que não cobre nada. Ela é suplementar. Então, a gente recebe uma parcela de R$ 19 mil e nós temos um transporte mensal de R$ 140 mil. Isso é pago até 2017, foi pago com recurso próprio. Então, você imagina uma prefeitura... Isso para manter as escolas estaduais. As escolas municipais e estaduais. Porque o governo passa através do programa PET um valor também para as prefeituras, para custear esses alunos do estado. Mas existem muitos entraves. A gente acaba não recebendo mensal por problemas dele mesmo, do próprio estado. E a gente recebe, às vezes, lá no final do ano. Mas nem por isso a gente deixa de trazer as crianças, os adolescentes da escola estadual. Anísia, um grave problema também, um grande... Aliás, grave não. Grave também, né? É a questão do transporte escolar. Inclusive, Angical também, eu acho que teve essa questão do transporte escolar. Mas você vai falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando o nosso programa, falando hoje com a secretária de Educação de Angical. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho